A gente tem aqui, no caso de Paulo, essa ruptura que joga coisas fora, que sustenta outras, que interpreta outras à luz desse espírito, e tem mais do que isso. Você tem os cortes práticos, você tem as rupturas práticas, você tem as não-barganhas práticas, você tem tudo isso sendo feito em razão dessa pedra angular. Que estava ali posta dentro dele, e as rupturas e as não-negociabilidades foram intensas na vida do homem. Daí eu me admirar tanto, por exemplo, quando a gente chega em Atos 15, que é um momento de concílio, está Paulo mandando ver lá, entre os gentios e os ecos, chegando aqui com toda a forma de interpretação errada, e ódios crescentes entre judeus e entre cristãos judeus, ainda aferrados aos movimentos litúrgicos, ou legalistas, ou cerimoniais, ou seja lá o que fosse, interpretando Paulo equivocadamente. Quando ele chega lá, vocês vejam, naquela primeira visita, onde ele pega a carta, ele e Barnabé para voltar, acalmando o coração dos crentes, porque aqueles pitbulls de Jerusalém tinham ido de cidade em cidade, dizendo que se o pessoal pagão, gentil, tinha se convertido ao evangélico, não guardasse toda a lei do Velho Testamento, as cerimônias e tudo mais, Jesus não era suficiente, eles estavam perdidos. Então, para Paulo, isso era uma declaração equivalente a que o pessoal de Jerusalém tivesse negado a fé. Tamanho era a radicalidade dele, ele não brincava com isso. Escrevendo aqui aos Efésios, qual é o clamor dele? Olha, eu estou aqui apanhando, levando o tarugo de todo lado, cacetado de todo modo, para que a glória do Evangelho permaneça entre vocês. não negociem com a moçada, não façam concessões, senão eu vou ter corrido em vão. Eu estou apanhando isso tudo para que a fé no Evangelho possa ser uma fé não presa à cultura judaica, à lei judaica, à religiosidade judaica, possa ter a cara da saúde e da experiência cultural de vocês, porque é para o mundo inteiro e não tem nada a ver com esse pedigree passado. Não negociem, porque vocês são a minha glória e a minha coroa no dia de Cristo Jesus. Fiquem firmes nisso aí, não voltem atrás. Esse é o desespero dele. Então, voltando ao nosso querido Jota, Paulo, a meu ver, é a exceção desse indivíduo que já tem esse arcabouço, de um conhecimento inteiro, pega Jesus como a chave hermeneu, que é o primeiro absolutamente lúcido do que está fazendo, relê a Escritura inteira nessa perspectiva. Coisas saem, coisas ficam, outras coisas ficam porque carregam o espírito dessa afirmação. Mas, já não mais, evangelizaremos o Velho Testamento como condição sine qua non, para que a fé surja no coração de um gentil. Paulo, no máximo, usa o Velho Testamento para mostrar ao judeu como a realidade de Jesus era o cumprimento da promessa. E aí, quando o indivíduo crê que Jesus é o Messias, ele pega a fé em Jesus como o Messias, como a palavra encarnada, consumada, realizada e completa, e agora ajuda o judeu convertido a jogar fora o que ficou caduco, esclerosado, obsoleto, que foi sombra e perdeu a significação. Essa é a primeira viagem de Jesus como chave hermenêutica, lúcida e consciente na interpretação da Escritura. Isso está claro. Na leitura de Paulo, por exemplo, hoje a gente consegue ler isso e perceber essa chave como meio de interpretação de Paulo. Então, por exemplo, você disse lá que alguns citam que Calbarte fez isso. De fato, em alguns textos ele menciona. Mas como Calbarte, por exemplo, Paul Tillich também fez algo assim. E por que eles foram considerados teólogos liberais? É a pergunta de um irmão aqui. Se isso está tão evidente que foi uma postura que Paulo adotou e fez disso uma... Jesus é a palavra, ambos dizem. Teólogos liberais. Alguém ouviu Bárcio Tillich dizendo a semelhança da simplicidade das práticas de Jesus que se aparecesse um endemoniado na presença dos seus alunos nas faculdades teológicas era para eles expulsarem? Ou eles fizeram uma tentativa de reinterpretação de Jesus? Ou seja, Jesus é a chave hermenêutica ou é a teologia deles que elegeu Jesus como chave hermenêutica mas que ainda assim penera o próprio Jesus à luz dessa teologia preconcebida? Então isso era só um postulado. Eu quero ver suas implicações práticas. Exato. Porque eu também desconheço de que, por exemplo, Paul Tillich faria isso. Em que esquina esse grito foi dado? Em que cabeças ficaram quentes pelas mãos que se impuseram sobre elas em amor? Se Jesus é a chave hermenêutica a gente para de conversinha de teólogo nas torres de Marquinhos. Eu não levo a sério essa moçada não é porque eles não fossem inteligentes nem humanos, nem legais nem bons de conversa. Eu não levo a sério é a misciologia da aplicabilidade. Eu não levo a sério é a praticidade da reflexão em relação ao que se materializasse como carne e sangue nas estradas reais do mundo. Alguém diz tá bom, o Barthes escreveu a declaração antirretiliriana a semelhança de Bonhoff se alinhou com ele não gostava daquilo lutava contra. Não fez mais do que a sua obrigação. Agora, quem foi pro pau de arara e levar cacete foi quem tinha mais do que uma chave hermenêutica tinha uma chave que coloca abria portas reais pro cara botar a si mesmo como ente e agente do evangelho no coração da vida senão não realizou coisa nenhuma. A questão é samaritanizar a palavra mesmo existencializar é tornar prática. A gente fica discutindo criar um grupo pra dizer Jesus é a palavra alguém tem alguma coisa contra? Nem os islâmicos. Exato. o corão diz Jesus é a palavra. E daí? A questão são as implicações são as rupturas são as não barganhas são as simplificações que levam isso até as últimas consequências. Se Jesus é a chave hermenêutica pra eu compreender as escrituras por que que eu terei agora uma outra chave hermenêutica pra compreender Jesus? Porque a pergunta dele é a seguinte então por que foram considerados teólogos liberais? Número um porque habitavam o plano da elucubração quase que exclusiva vez com algumas declarações postulados de papel práticas de vida. O Paul Tillich tem coisas lindas e maravilhosas que eu gosto eu gosto dele como um pensador como eu gosto de muitos outros pensadores. mas nunca foi pra mim um indivíduo que me esquentasse a alma na direção de qualquer outra coisa é um deletantismo porque eu sou uma pessoa que só consigo dar passos na direção de passos de atos a palavra pra mim só vira alguma coisa se ela se encarnar essa é a grande diferença ela se encarnar do contrário Jesus é a palavra Jesus é isso é aquilo a minha dogmática é em torno de Jesus como verbo tudo bem um Jesus intelectualizado é um Jesus que tem que sofrer a minha interpretação e como eu sou um alemão educado apesar do Hitler estar cheio de bruxaria mas eu não boto a mão na cabeça de ninguém não digo sai demônio porque eu não creio nisso esse assunto já está demitificado isso já foi feito uma outra leitura essa é a palavra que eu lembro eles desmitificaram demitificação isso então já está demitificado e agora a percepção é outra então quem é a chave hermenêutica de que? quando Jesus é a chave hermenêutica é ele que me lê eu não só leio a escritura eu leio ciência a parte dele eu leio sociologia eu leio antropologia eu leio psicologia eu leio os encontros humanos eu leio a mim mesmo a parte dele e tudo mais se sujeita não a minha interpretação sobre Jesus como palavra porque esse é que é o pulo do gato que o pessoal não quer enxergar e acaba de incontomia o pulo do gato não é esse é o seguinte é de que eu não preciso mais nem interpretar a palavra a palavra está interpretada no verbo o verbo se encarnou o software virou programandante virou gente então o que era conceito está desconceitualizado é por isso que ele diz quem me vê a mim vê o pai essa é a melhor teologia claro então eu não tenho mais nem a tentativa de demitificar Jesus é pecaminosa porque eu já me tornei superior a ele ou então eu releguei ao plano de apenas uma escritura uma palavra que essa é outra coisa que o pessoal não leva em consideração tem um bocado de gente que quando diz que Jesus é a palavra eles não estão dizendo que Jesus é o eterno encarnado e que todas as coisas nele estão completas e ditas e que como Paulo afirmou todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento neles estão em profundidade inacrescentável não alguns estão dizendo quando dizem isso se você for um monte de professores em Princeton nas escolas teológicas de Claremont ou da Califórnia em algumas na Inglaterra ou na Alemanha quando você ouvir que Jesus é a palavra eles estão dizendo é que é a palavra mesmo não é a palavra encarnada porque alguns não tem nem certeza se Jesus é histórico é essa é é outra questão não tem nem certeza se Jesus é histórico ainda estão nessa discussão não dá pra levar essa moçada a sério enquanto o verbo não estiver definitivamente encarnado como histórico diante deles nós ainda temos uma questão filosófica bonita só isto agora se Jesus está encarnado como verbo diante deles não tem mais questão de demitificação de nada não tem mais tentativa de vamos tentar compreender como eram aqueles templos e será que não é porque eles precisavam tanto de alegoria de metáfora e que isso tudo foi descontado assim isso só acrescenta só cria o se Jesus é o verbo encarnado mesmo eu não tenho nem que fazer o esforço interpretativo porque ele interpretou quase tudo o que disse e quando não tem interpretado com palavras ele interpretou com atos com gestos com movimentos a menos que ele fosse um esquizofrênico um fariseu que o que ele ensinasse ele não praticasse essa foi uma conversa uma ocasião com o meu querido amigo John Stott que escreveu aquele livro sobre o sermão da montanha contra a cultura cristã que é um livro lindo e instrutibilíssimo maravilhoso mas eu quando terminei de ler o livro eu fiquei com uma pergunta só eu falei quando eu encontrar o John e eu já o conhecia quando o livro chegou quando eu encontrar eu tenho uma pergunta só a ele e quando eu encontrei eu perguntei por que você gastou tanto tempo com o grego com o grego clássico com os filósofos gregos com os pais da igreja com isso e com aquilo para tentar ver se você chegava perto e próximo do texto do significado do que Jesus ensinou fazendo quase que uma média teológica ponderada do que fosse uma opinião equilibrada nesse inconsciente coletivo quase a média histórica do inconsciente coletivo interpretando o sermão do monte porque se você não precisava de nada disso você não precisa perguntar o que é ser sal da terra e nem ficar com as alegorias todas dizendo o sal arde legal o sal arde o sal isso o sal aquilo aquilo outro você acha que Jesus tinha alguma preocupação maior naquele momento do que simplesmente dizer dissolvam-se na vida e deem gosto a este mundo e você acha que ele tinha alguma outra preocupação a mais do que dizer olhem para mim porque quem é sal aqui sou eu se vocês viverem como eu está tudo salgado se vocês andarem como eu está tudo iluminado o que é amor eu não preciso perguntar aos filósofos gregos o que é amor nem fazer a média ponderada do que é amor nem do significado do ágape basta eu olhar como Jesus amou ele amou sem babaquice nenhuma sem romantismo nenhum amou com fatos com verdade não amou só de palavras tinha capacidade de amar alguém como o jovem rico e mesmo amando deixar o cara ali na necessidade de fazer uma decisão particular ele seguia adiante eu não preciso ficar aprendendo cumprindo o jovem o que é amor eu tenho que olhar para Jesus quem é o meu inimigo e como tratar dele eu não preciso fazer uma viagem milenar com milhares de instruções eu basta ver como é que Jesus tratou os que se fizeram amigos dele isso tudo está aí é uma simplificação tão grande que desemprega os teólogos essa é que é a verdade desemprega um monte de coisas não há interesse em levar as pessoas a entenderem por elas mesmas o que elas estejam a verdade o que elas